Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com a série Build and Fight a série em que eu vou buildar alguma coisa, jogar algumas partidas para testar e quem sabe essa equipe fica boa depois eu faço uma PS Live com ela e hoje eu vou buildar um time a pedido do Marcos que é uma das pessoas que me ajudou na campanha PC para o Titar no ano passado, então se você que ajudou na campanha e tinha a possibilidade de ter um Pokémon escolhido para a série Titar 7, eu sugeri para vocês para a gente trocar pelo Build and Fight, mandei um e-mail, então olha o e-mail que você cadastrou quando você ajudou que eu mandei um e-mail lá e o Marcos me pediu a Froslas, então vamos dar uma olhadinha como é que vai ser ele pediu Froslas e pediu em UU, então vamos dar uma olhadinha, mas assim, primeiro a gente tem que ser humilde de entender quando a gente sabe e quando a gente não sabe alguma coisa e Froslas, eu conheço muito pouco, é um Pokémon que eu muito pouco utilizei na minha vida e quando você não sabe sobre um Pokémon você tem que recorrer ao lugar onde as informações estão disponíveis e por isso um dos recursos que eu utilizarei hoje será o site da Smogon, a Dex competitiva, aqui na Dex você pode procurar como os Pokémons são utilizados e eu procurei a Froslas e já na minha cabeça meio que eu já imaginava o que rolaria a Froslas, ela seria Spike Sitter, um Lead de um Hyper Offense, por exemplo, um Suicide Lead então a gente tem aqui com Spikes, Icewind, Taunt, Will Wisp, Max Speed e Max Special Attack esse é o set para Sword and Shield e se a gente olhar nas gerações anteriores sempre foi mais ou menos a mesma coisa, Suicide Lead com Spikes, lá em XY a mesma coisa em BW, mesmíssima coisa e DPP a mesma coisa, então não tem muito para onde a gente correr então vamos colocar lá a Froslas, aqui está ela enquanto eu vou colocando as informações da Froslas aqui você já pode ir se inscrevendo caso você não seja inscrito lembrando, quarentena competitiva, se você puder, fique em casa e eu entretenei vocês todos os dias às sete e meia da noite com um vídeo novo e bom, aqui estamos com a Froslas, ela tem que ser Focus Session, obviamente a gente viu lá que é Spikes eu vou colocar Destiny Bond, que eu vi também lá que pode... Destiny Bond vou colocar Taunt, obviamente, e a gente precisa de um Move para bater porque pode ser Ice Wind ou pode ser... vamos voltar para Sording Shield Ice Wind... Ice Wind é para bater mesmo então é Will Wisp ou Destiny Bond, eu vou botar Destiny Bond por enquanto, tá? eu não vou colocar Ice Wind também ainda não, ok então tá, então a Froslas está aqui depois a gente dá uma olhadinha nos mons que a gente tem na Tier aqui também no site da Smogon, vamos olhar a Viability Rank de Anderuzid, aqui está ele e ok, a gente tem Noivern como o principal mons da Tier e aqui embaixo estão os demais já com Darmane está aqui, inclusive, olha só ok, então a gente precisa que a Frosla seja mais rápida do que o quê? aqui, Rotom é importante, Roserage, talvez... é... eu acho que ela não consegue ser mais rápida do que muito mais coisa também Cobalion... Cobalion é 108 é... Cobalion fica com 248, né? se não me engano... 348 se não me engano... 346... então vou botar ela mais rápido aqui, Cobalion... faz diferença? Eu acredito que não mas... vai que, né? posso colocar até em SDF para tancar um pouquinho melhor alguma coisa não vai fazer muita diferença mas... né? quem sabe? eu não preciso também de mais pontos em... cadê? aqui eu não preciso de mais pontos em Speed porque as outras coisas que tem aqui é... não tem nada com base 110 tem? a base 110... só que eu acho que é isso mesmo não adianta ficar... ficar querendo... ficar querendo imaginar mais coisas base 110 não tem mais nada é isso mesmo a não ser... que... Roserage... geralmente... Roserage base 90... então ela já não me pega de qualquer forma... ok... assim está bom então temos a Froslass... vamos pensar no time então... a gente tem um Spike... um Spikes User que pode funcionar como um Suicide Lead quando a gente está falando de Suicide Lead a gente está pensando no mínimo de um... um Spike mais... mais ofensivo... então a gente não vai querer buildar um Bulky Offense... talvez um Bulky Offense e ao mesmo tempo bater muito forte... vamos dar uma olhadinha aqui nos Moons que a gente tem na Tier e a gente vai ver que coisas que impedem... que me impedem, por exemplo, de tirar... que impedem meu oponente de tirar as Rocks, por exemplo... é algo com Defiant ou com Competitive no caso da Milotic então eu posso colocar Milotic... ou eu posso colocar Passimian, por exemplo... Milotic e Passimian me parece interessante... eu vou colocar então... Milotic eu acho... Milotic é legal... será... é porque eu realmente gosto de Passimian também... Passimian... eu vou colocar Passimian... vai... Passimian é legal... eu posso colocar ele Defiant... com Choice Scarf... porque sim... vou colocar U-Turn... porque isso aqui pode me dar momento... eventualmente... Knock... também pode ser legal... que daí eu... Choice Scarf... Close Combat... obviamente... Close Combat... e vamos ver se eu preciso de Iron Head... eu acredito que sim... Iron Head pode ser bom... eu vou colocar Iron Head... já me convenceu só de ver a Silvion aqui em cima... Galarian Weezing também... vou colocar Iron Head... Ok... Base 80... o que a gente tem aqui que precisa de Speed... eu preciso de Speed para tentar pegar Rotten Watch... se não me engano ele tem base 98... né... Rotten Watch... vamos ver... 86... tá... eu não vou conseguir pegar Max Speed... mas eu posso colocar... pegar por exemplo... Max Speed com dano... com Neutro... então fica com 271... ele teria que ser Modest aqui... eu acho que não vale a pena na verdade... Rotten Watch eu acho que não é uma boa opção... pelo seguinte... se alguém for usar Rotten Watch com Speed... ele vai ser Max Speed... então eu já não vou alcançar de qualquer forma... ah... mas pera... vamos por partes... eu vou abrir minha calculadora... e aí a gente continua a conversa... eu estou com 7 Choice Scarf... certo? Então... o que a gente pode fazer é de fato colocar o Rotten... ah... Max Speed... se não me engano ele fica com 298... é isso? 298... então... hum... 298 dividido por 1,5... com 199 de Speed eu já passo... ah... eu já passo Rotten... com apenas esse investimento eu já passaria Rotten... mas eu não acho que é muito prudente... ah... querer fazer isso... talvez seria interessante a gente passar pelo menos Cobalion... Cobalion... Axoros... Axoros eu não lembro qual que é a Base Speed dele... então vamos ver... lembrando que a gente não precisa ter vergonha não cara... manda ver... ah... Axoros 97... então já não passa... então acho que Cobalion é uma boa... Cobalion é 346... né... a gente já viu isso... mas eu não estou lembrando... hum... Cobalion... Cobalion... hum... 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 é... 346... 346 dividido por 1,5... 231... eu já passo Cobalion... vamos lá... 231... 379... então vamos ver se a gente consegue pegar... dividido por 1,5... 253... a gente já passa no Ivern... então... hum... 253... já passa no Ivern... ok... com essa Speed a gente já passa no Ivern... certo... certo... hum... então tá... com isso daqui a gente já passa no Ivern... dá 379... 3... enquanto dá 379... calma... calma... preciso de mais um ponto ali... ó... calma... no quanto errado aqui... isso... pronto... agora sim... max attack... e o resto eu vou colocar em HP... porque sim... acho que cobre as duas possibilidades... não tem necessidade de ser mais rápido do que isso... vamos deletando os outros... deletando... a gente precisa também... de um Spin Block... porque as formas do cara tirar hazards de campo... tirando aquele move assinatura do... do... do Cinderace... a gente pode ter Defog... que daí ativa o Defiant... e a gente pode ter um Spin Block... Spin Block deveria ser um Ghost Type... Frostlass, por exemplo... ela pode funcionar até... ao invés de ser um... um simples... é... um simples... suicide lead, por exemplo... a gente poderia utilizar ela para colocar spikes em cima de rocks... e já funcionar como Spin Block também... o que me permitiria, por exemplo... colocar aqui Shadow Ball... e pela Speed alta... que ela tem... sinceramente... eu estou pensando até... em colocar... em tirar Destiny Bond... e colocar... Ice Beam... Aurora View... que legal... isso aprende Aurora View... hum... colocar Ice Beam... posso colocar até Ice... não... Ice Beam... Ice Beam... ok... me parece bom... Ice Beam... e... Shadow Ball... eu já tenho então... o Spin Block... e o... e o Defiant User... agora... eu pensaria em coisas que são... ameaças na Tier... primeira coisa que se tupa e que é forte... hum... vamos procurar uma coisa que se tupa e que é forte na Tier... hum... Vinossaur... um time de Sol... é bem perigoso... hum... talvez a gente possa até pensar em Stealth Rocks Sitter primeiro... hum... Rocks Sitter... posso até pegar Hyperior... Hyperior me ajuda contra Sol... Hyperior pode... ah... olha só... o que a gente pode fazer... é usar um set de Hyperior... Hyperior... hum... Solid Rock... obviamente... eu podia colocar até o Set Weakness Policy... hum... hum... como é que se chama? é... aquele move que... que faz ele... ele acelerar... é... meu Deus... esqueci... Rock Polish... Rock Polish... Rock Polish... quanto que eu consigo de... um sete e nove... um sete e nove... Rock Polish... dobra né... vezes dois... trezentos e cinquenta e oito... não passo Noivern... tá certo que Noivern não faz muita coisa contra mim... de qualquer forma... trezentos e cinquenta e oito... eu gostaria de... acho que eu vou botar a mesma Speed que eu coloquei na Froslass... 347... me parece bem ok... hum... então... trezentos e quarenta e sete... né... isso... então tá... trezentos e quarenta e sete... sete dividido por dois... então eu preciso de trezentos e vinte e quatro... trezentos e vinte e quatro... eu já consigo passar Cobalion... perfeito... pera... deixa eu colocar isso aqui... eu já coloquei a Damante... eu vou colocar a Damante também... Max... Max Attack... vamos tentar fazer alguns cálculos importantes aqui... por exemplo... Cobalion... Cobalion... o Usher Desdense... contra... Hyperior... Hyperior... Close Combat... tira cinquenta por cento... se ele tiver mais... é... com HP máximo... né... que não é o caso... ok... Close Combat... existe alguma possibilidade de eu tancar isso aqui... se eu tiver mais dois? hum... acho bem pouco provável... quanto que eu tenho de EV sobrando? tem bastante de HP ainda... mas eu posso colocar uma boa quantidade em Death... talvez... hum... ok... eu vou colocar HP e defesa suficientes... para tentar... garantir o 2-hit KO... sem setup... vai... sem setupar... hum... colocar uma quantidade ok de HP e tal... vou misturando um pouquinho... para tentar... melhorar o bulk dele... ok... 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 passei... uns... cinco, seis... cinco, seis... eu acho que eu nem tenho o suficiente para isso... hum... uns... cinco, meia... cinquenta e seis... ok... com essa spread... eu sobrevivo... hum... a dois Close Combat de Cobalion... mais... é... neutro... jolly neutro... certo? hum... sem eu ter Leftovers... obviamente... olha o Leftovers estragando minhas contas... mas ainda assim é 3-hit KO... hum... se tiver Rocks... 24% de 3-hit KO... talvez eu mereça... um pouquinho mais... aí... nossa... é muito mais... tá... preciso de praticamente 240... peraí... o que aconteceu aqui? eu acho que eu fiz as contas erradas... não? ah... cara... vai ser em Rocks mesmo... vai ser em Rocks... eu acho que... é... compensa... cinquenta e seis... certo? e um pouquinho em SDF... hum... sem motivo aparente... porque... mais 12... vamos ver só se mais 12 faz diferença... tem... mais 12... vamos ver... se eu tiver Rocks em campo... 24... 4... 8... 12... não faz diferença... então... é isso... então aqui eu vou colocar Earthquake... poderia colocar Rock Slide ou Stone Edge... Rock Slide ou Stone Edge... ah... vou colocar Stone Edge... acho que ele não aprende... é... Stone Edge... e... estou pensando em coisas como... ah... o que poderia me dar trabalho... Venossaur... vamos fazer um cálculo... só para ver como é que eu me saio... Venossaur... caso ele não esteja no sol... o gigadrin já me mata para comer de conversa... então... esqueçamos isso... ah... mas se eu tiver já... ser topado... e a gente não tiver... no sol... o Ice Punch... tira... tem chance de KO... e sem isso... tem uma boa chance de dar um excelente dano... mas talvez Ice Punch não seja o melhor... talvez Megahorn... Megahorn me ajuda contra Celebi... por exemplo... que pode ser um puta de um problema... me ajuda contra Reserade... pode me ajudar a dar dano no Rotom... hum... me ajuda contra Reuniclus... eu vou colocar Megahorn... eu sei... estou colocando um monte de move de baixa cura... e depois não adianta reclamar... inclusive eu ia colocar Stealth Rock no Harpeter... já foi... já fosse... não vai ter... ah... o próximo Mon... qual Mon eu vou colocar? precisava do Stealth Rock Sitter... entretanto... mas não queria por o Cobalion... Cobalion é... ah... posso colocar o... ah... não... Cobalion acho que não vale... Stealth Rock Sitter... isso aqui aprende Stealth Rock... mas não sei se vale a pena também... hum... vamos ver... Gastrodon... hum... não... acho que não aprende Stealth Rock... acho que já até aprendi isso na prática... no... ah... no Draft... Stilix talvez... mas Stilix precisa se explodir... ah... e talvez... eu vou tirar Mega Horn e vou colocar Stealth Rock... colocar Stealth Rock de verdade... porque por mais que ele seja ofensivo... é... Earthquake mais Stonehead me dá... me dá... bons danos... não consigo ver nada que vai entrar tão feliz na cara disso... Earthquake... Stonehead mais 2 no Rotom... vamos fazer o cálculo... ah... 252... mais 2... Rotom... Wash... Rotom Wash... Rock Blast... já tirei isso... Stonehead... pelo amor de Deus... Stone... Edge... vejamos... Stonehead... já tira um bom dano... se eu tiver mais 2... é um hit que eu... garantido... é... acho que eu vou deixar assim... com Rocks... perfeito... então já temos 3 monstros para nossa equipe... agora vamos pensar... quais as fraquezas que a gente tem aparentes aqui... vamos dar uma olhada na... na... UU... viability... eu acho que Cobalion... não é um problema... eu acho que Axsouros... pode ser um problema... Sylveon definitivamente é um problema... então vamos tentar... segurar Sylveon de alguma forma... hum... vejamos... do Blade... do Blade pode servir como um segundo... uma segunda forma de... de... Spin Block... e ao mesmo tempo um bom setup para bater em... em... em Sylveon... deixa eu pensar... o problema é que a gente está ficando muito ofensivo para o lado físico... não é algo que eu gostaria... vamos pensar em outras coisas... eu acho que eu vou levar Gardevoir... não... acho que Gardevoir não tem necessidade... ok... eu vou abrir o site da Maryland... só um segundinho... ok... aqui está o Team Builder... o Team Builder da Maryland... eu vou pegar aqui e vamos... utilizar para tentar encontrar... fraquezas aparentes na nossa equipe... então a gente tem... Froslas... Froslas... a gente tem... é... vejamos... a gente tem Hyperior... a gente tem... Passimian... Solid Brock... a gente tem Passimian... e a gente... acho que é esses três né... que a gente tem... vamos dar uma olhadinha aqui nos Sharks então... a gente tem uma fraqueza relativamente grande a Steel... no mais... a gente está... Steel a gente está meio perdido... Ghost também... Psych também... Grass também... Water também... Socorro... ok... se eu adicionar... é... um... do Blade... como eu tinha comentado... vocês vão ver que o meu problema com Fire vai aumentar... com Ground vai aumentar... com Rock vai aumentar... não já estava... não com Rock não... com Ghost vai aumentar... é... talvez não seja uma boa opção mesmo... vamos pensar em outras formas de ser... ah... a gente pode usar um Blastoise... Blastoise Shell Smash por exemplo... já que a gente está lidando com... com Hyper Offense... me parece muito bom inclusive... Blastoise... legal... vamos usar Blastoise... definitivamente vamos usar Blastoise... Blastoise... ele dá uma cobertura defensiva interessante... embora ainda tenha fraquezas... a Steel... a Ghost... e a Grass agora... então eu preciso de algo que me ajude contra Grass Types... Grass Types... Celebi... não se tupa... então não é algo que a gente gostaria de ter... em um time como esse... Flygon por outro lado... me parece bem interessante... bem decente... mas... seguremos por um tempo... Axoros... também é um bicho interessante... Incineroar... pode ser um bom... setup... com Power Trip... por exemplo... mas... Necrozma... definitivamente é uma boa aquisição... o problema é que eu vou ficar... Ghost Types vão me destruir... tipo um Poltergeist... Poltergeist... por exemplo... ai ai... precisava de um... mon... por exemplo... pangouro... rapaz... pangouro... meu time tá ficando meio lento... mas pangouro me parece legal hein... vamos dar uma olhada... pangouro... sim... o problema é a Silvio... é... pangouro... a gente... tem imunidade... a Psych... então tá tranquilo... a... nossas fraquezas... a Fairy... explodiram... a gente vai precisar de um Steel Type... definitivamente... mas um Steel Type... que se tupa... é difícil... em Underused... eu não consigo me lembrar de nenhum... a... vamos ver... é... não tem muito o que pensar... pra falar a verdade... Cavalier... por outro lado... mas Cavalier é lento... o Steel também... ah... eu posso... Lain Nune é legal... pra... será? vou fazer o seguinte... vou mandar o pangouro... pro vinagre... e vou pegar o Lain Nune... Lain Nune é um bom setup... sweeper... certo? Adamant... 299... é... eu poderia colocar um pouco... um ponto em... um Speed nele... eu não me lembro muito bem... como é que eu faço... porque... ele vai ter que ser... Glutone... com certeza... com a Guave Berry... ele precisa... ah... de metade ou menos... então... tem que ser par... um HP par... eu consigo... metade ou menos... eu acho que é isso... eu não tenho certeza... se era par ou ímpar... nesse caso... até preciso fazer a conta... mas... não vai acontecer agora... Belly Drum... Extreme Speed... Seed Bomb... e Shadow Claw... poderia colocar... Stomping Dentrum... mas eu tenho... Hyperior com... com essa coverage... então eu não vou me importar muito... Blastoise... vamos dar uma avaliada... no Blastoise... primeiro... ele precisa de Shell Smash... que é a forma que ele tem... se topar... ah... eu acho que talvez... ele... é... já tem bastante coisa física... definitivamente não... ah... eu vou colocar... ele especial... com Ice Beam... Hydro Pump... e o último Move... especial... que eu colocarei... ah... podia colocar... subs... hein... substitute... ficaria legal... ah... mas não... colocar Aura Sphere... ah... Aura Sphere pega isso... a S-Bin pega isso... a Spin pega isso... ah... Rotten... eu não consigo tocar... mas acho que eu não tenho nenhuma coverage... para pegar a Rotten... de qualquer forma... Dark Pulse... pode ser bom... talvez... ah... é... eu não consigo tocar mesmo... de fato... Rotten tão bem... então... eu acho que... eu vou deixar... Aura Sphere mesmo... que Aura Sphere me ajuda... se bem que Aura Sphere... qual que é o Steel Type... que tem aqui... que vai me ajudar... com Aura Sphere... ah... Bronzeong... talvez Dark Pulse... para Bronzeong... seja legal... porque isso aqui... é... eu vou colocar Dark Pulse... colocar Dark Pulse aqui... vou colocar Torrent... obviamente... e vou colocar... White Herb... para recuperar meus... meus Drops... ok... agora a gente quer Speed... para pelo menos... passar Scarf Flygon... ou Flygon a mais um... eu acho que Flygon a mais um... é preocupante... mas eu acho que... vai ser difícil... ah... dois... então... 328... vezes... 1.5... dividido por 2... então a gente precisa... 247... ok... passamos Scarf Flygon com isso aqui... depois de ser tupados... obviamente... ah... o que mais? bom... se eu passo Scarf Flygon... eu obviamente... vou passar... outras coisas preocupantes... como por exemplo... sei lá... ah... o que que tem aqui... que pode ser preocupante... talvez eu precisasse de Speed... para passar... Vinossaur no Sol... hum... talvez Vinossaur no Sol... seja uma boa... Vinossaur tem base 80... assim como... hum... Plastóise... tem 78... então eu já não vou passar... Vinossaur no Sol... o que eu posso tentar fazer... é passar Modestivinossaur no Sol... que aí... acho que eu pego... acho que eu passo... acho não... tenho certeza que eu passo... 259... 259... é 259... não preciso fazer essa conta... faz favor... ah... e aí a gente perde... a gente perde muito... tendo que fazer isso... que aí... vai ter que ser... timid... mas tudo bem... porque daí... eu consigo investir um pouco... em book também... então vai... 260... ok... esse ataque máximo... ah... eu gostaria de tancar o que... especificamente... essa aqui é a real... é... esses dias eu tava vendo uma... thread do FUMIS... falando como é importante... a gente manter... é... estatisticamente... é melhor a gente manter... esse ataque... esse def def iguais... pra tancar melhor... ah... melhor os... os hits né... então estatisticamente... isso é bom... tenho 36 pontos... então vou colocar... 16 aqui... que... hp par... opa... 300... dividido... por... 8... tá... tá tranquilo... só pra ver... rocks... mas tá tranquilo... ok... então acho que é isso... tem que ser timid mesmo... vai ter jeito... e o último mon... eu preciso de alguma coisa... pra venossaur... isso é fato... e... pra venossaur... eu preciso de um... um... um psych type... ou... ah... um psych type... ou... um flying type... um flying type... que se tupe... por exemplo... o que... que eu tenho... de flying type... por aqui... que pode ser bom... bravery... Não sei. Acho que não. Ice type também pode ser legal. Eu tenho Ice Beam aqui e tal, mas... Eu acho difícil esse bicho tankar alguma coisa. Rianne vai jogar meus ghost inimigos lá pro céu. Umbrão. Umbrão. Umbrão pode ser legal. Ah, mas umbrão... Putz, e um Hyper Offense? Difícil. Gastar um slot com umbrão. Precisamos pensar. Só se... Eu trouxesse um, sei lá, Dragon Dance Charizard. Mas aí é mais um on físico pra nós. Não gostaríamos. Não gostaríamos. Chandler. É base 80 também. Não passa Avinossaur. Acho que tem que ser Gardevoir. Gardevoir. Vai Gardevoir mesmo. Com o Choice Scarf. T-Max. Trick. E, obviamente, eu vou por Moonblast. Como é que é o outro Move? Psyche. E, aí, eu posso colocar Destiny Bond e eu posso colocar Healing Wish. Eu sei, eu sei que o time ficou bem fraco A Ghost Types Mas Eu tenho Knock Scarf aqui Eu tenho isso aqui que é Focus Sesh Eu acho que eu consigo ter Algumas brincadeirinhas aí Pois bem O que que eu preciso? Eu preciso de Speed Pra passar Pra passar Noivern Definitivamente eu preciso de Speed pra passar Noivern Dividido por 1.5 Então eu preciso de 2.5.3 2.5.3 Certo? 2.5.3 Vezes 1.5 Ok Não ok Mais um ponto Ok Modest Aqui E o resto em SDF pra tankar alguma coisa Talvez Eu acho que esse é o time Um Hyper Offense Na Ladder Muito menos um Ombro Um Espeon Então a gente tem Espeon Pra acabar com o nosso Hyper Offense E por outro lado a gente tem Esse Essa jarra de De sei lá Café De sei lá Que porcaria que é esse Poltergeist Que vai dar trabalho De qualquer forma Eu vou abrir de Hyper Tentar colocar Rocks O mais rápido possível E ele Surpreendentemente Eu vou bater Earthquake direto É Ele podia entrar de fato De Espeon Toma um dano enorme Eu vou clicar outro Olha Olha rapaz E pior que eu não tenho Defog nesse time O que é triste Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar de passeminha Pra resetar Porque ele não vai clicar Nada pra me bater Vou clicar aí o turn Porque vai doer Absurdamente Eu sou obviamente Mais rápido Isso aí deve ser Light Clay E eu vou ter que entrar Com a Gardevore Pra tentar Dar trick Em alguma coisa E prender alguma coisa No setup Porque esse time aí É um Hyper Offense Também como vocês podem ver Setupa 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 Só tem coisa que setupa Aí É um perigo Então eu vou entrar de guard Vou clicar trick Em alguma coisa Pra deixar preso no setup Certamente Ok Preso Então aqui eu consigo clicar Praticamente Free Moon Blast O Incineroar Ok Pau Zero Eu vou pegar o que você tem de item aí Jovem O que você tem de item Heavy Duty Wolves Ok Perigo Perigo Que agora ele setupa Com outra coisa Entrou Barbaraco De novo Que não vai setupar Ok Eu tenho botas Ele vai gastar turnos De É Ele é Choice Scarf Agora Eu não posso esquecer disso Mas ele vai gastar turnos De graça Aqui Eu vou clicar Sai Olha só que pilantra Rapaz Eu vou entrar Froslass aqui O Incineroar entrou Eu vou colocar spikes O primeiro nível de spikes Pra deixar ele derrubar Não tem problema Ainda consegui dar disable No knock O que é maravilhoso Porque aqui eu consigo Eu acho que se eu setupar Com o Hyperior Meio que eu venço Não O que deve quebrar isso É Eu acho que Hyperior É a minha Super free play Aqui Vou clicar Rock Polish Tranquilamente Rock Polish Então é isso Rock Polish Vai ser uma opção maravilhosa Vamos ver Ok Rock Polish saindo Agora eu quero ver Agora eu quero ver O que esse homem vai fazer Porque eu posso simplesmente Mandar um EQ No meio da cara dele E gone E tipo Eu não acho que ele tem nada Que vai me dar One hit Que eu Barbaraco Tá preso Então ele não se tupa Isso aqui Axoros Pode ser Talvez Mas o que o Axoros Vai fazer contra mim Eu vou bater aqui direto Nossa senhora Esse Earthquake Não vai me matar Por causa do Solid Rock E eu ainda por cima Eu vou ativar O meu weakness Polis E o Hyperior Meio que vai vencer Sozinho o jogo A não ser que o Barbaraco Tenha algo como Ah Vencemos a primeira Então Eu vou achar Mais uma partida Então pra gente testar Nesse vídeo de hoje E depois a gente volta Com esse time Num APS Live Então hoje vai ser a última Eu já volto Ok É um time de chuva Me parece De qualquer forma Lá em Nune Arrebenta esse cara E Gardevoir Copiando A habilidade Sendo Choice Scarf Pode ser maravilhoso Eu vou abrir de Frozlas aqui Ele abriu de Roserade Eu vou clicar Esse bin direto Ok Não tirou tanto Quanto eu gostaria Ele clicou Rain Dance Eu vou clicar Esse bin de novo Posso clicar Ah Eu vou clicar Shadow Ball Na real Porque ele pode Entrar com algum Bicho que Utilize-se Da Rain Por exemplo Blastoise Ok Ele é Ring Dish Eu vou clicar Taunt Pra evitar Aquele setup Hoje não Jovem Hoje Definitivamente não Vou colocar Spikes Ele clicou Dark Pulse Eu vou colocar Poderia clicar Shadow Ball Eu vou clicar Shadow Ball Aqui Pra causar um pouco De dano Nesse homem Ah tá Ah tá Como diria o Pumba Ah tá Taunt Scout vindo Ok Muito obrigado E agora Com o que Que eu vou vencer Isso aqui Eu posso ir Pro meu próprio Blastoise E clicar Shadow Smash Aqui Ah Eu tô mais devagar Que Ludicolo Devia ter colocado Ludicolo Na conta Vamos lembrar disso Ah Cara Tá difícil Porque isso aqui Vai me dar trabalho Aquele Ludicolo Vai me dar um puta Num trabalho Acho que eu vou De Shell Smash No Blastoise mesmo Shell Smash Eu acho Que ele vai acabar Trocando Podia clicar Esse bean aqui Mas Não Vai que ele não troca Se ele não trocar Daí paciência Mas Chuva Contra Esse time Não é Dos melhores Opções Não Hum O que ele vai fazer Dark Pulse Aparentemente Eu sou mais rápido Do que ele Eu vou clicar Mais um Shell Smash Porque daí Acho que eu venço Automaticamente Ah Se bem que ele tem Anoware com Egg Sire Possivelmente Pô Ele pode ser Water Absorb Sei lá Ah Olha só Que malandrinho Toma esse Dark Pulse No meio da sua cara E foi crítico ainda Olha que malandrinho Pera aí Ele não Ah Olha só Eu vou clicar Hydro aqui Vai tirar um bom dano Ok Vou clicar outro Não sei sinceramente Por que você fez isso Mas aqui Eu acho que é GG Se bem que ele deve ter Session em alguma dessas coisas Pra ele ter espinado Naquele momento É bem possível Que ele tenha Session em alguma coisa Eu vou clicar Dark Pulse aqui Porque esse bichinho É meio papel E ele tem chance de flint É Ou não Aparentemente Ele não tem session Então Então eu me enganei Eu vou clicar Ice Beam Ou Dark Pulse Vou clicar Ice Beam Que a dano é maior Tem chance de freeze Ele clicou Juga Drain Tranquilo Agora eu entro Guard Copio A habilidade dele E vou mandar Um Moon Blast Pra galera Porque aquilo ali Já tá na range Tô mais rápido Que Pera aí Como é que isso aconteceu Ah Eu coloquei Sincronize Em vez de Lembrem-se Coloquem a habilidade correta Eu já vou corrigir Aqui rapidinho Pra não Pra não ter perigo A habilidade Não é Trace Não Sincronize Ok Aqui eu vou clicar Moon Blast Pra causar um pouco De dano E causou mesmo Um pouco de dano Como eu gostaria Aqui eu acho Que eu posso entrar De passe minha E clicar Close Compat Duas vezes É O cara acabou Forfeitando Cara A equipe ficou Bem divertida Bem divertida Mesmo Então assim Espero que vocês Tenham gostado E eu acho Que vocês vão ter Bastante diversão Com essa equipe Aí Nessa semana Ainda Eu vou fazer Um Vou fazer uma live Com essa equipe Então aguardem E é basicamente Isso Então Eu vou ficando Por aqui Um grande abraço E valeu E valeu